Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte que é a melhor loja pra você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam pra todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou mal... E aí povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje você pega sua água, já estou preparando aqui porque o bagulho hoje vai ser tenso. Bom, eu sei que ele tá fazendo bastante react, mas é porque tem assuntos que eu preciso falar e preciso conversar e tem outras pessoas que já conversaram e falaram. Tem uma comic bizarra que eu já reagi a essa comic já tem uns bons anos, foi na pandemia que eu lembro. Eu tava, eu tava na... Ah, eu tava numa outra casa. Nossa, mas uma outra casa que eu me mudei no meio da pandemia porque a gente tava morando em apartamento. Nossa, olha as histórias. Tava morando em apartamento e eu tive que mudar pra casa porque o prédio que eu tava lotou de gente por causa da pandemia. Enfim, aí a gente foi uma casa, né, na correria. Mas voltando, é o que que é? É aquela do Springtrap com a Delilah. E eu reagi ainda à dublagem do Iron Master na época. Quando eu vi essa comic, eu lembro, eu tava revendo algumas reações e eu fiquei muito puto com essa comic. Tem o react inteiro no canal e eu falei, eu não vou apagar porque mostra a minha indignação do bagulho. Eu fico muito puto com aquela comic mesmo porque tem muita coisa muito bizarra, cara. Mas aí parece que recentemente descobriram umas coisas muito, sabe, escrotas dessa criadora. E eu vou ver aqui junto com vocês, inclusive, é o canal do Ryan, o Ryan Venceslau. Eu já vi vídeos dele aqui, muito bons vídeos dele. Vocês podem ir e conferir sem eu falando por cima, tá bom? Então vamos ver essa parada aqui, a comic mais bizarra e nojenta de Five Nights at Freddy's. Então, pessoas, muito obrigado já por estar assistindo. Deixa o gostei, se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Também vou editando, deixando, sabe, dinâmico quando precisar fazer alguma coisa ou outra. Mas coloca no meio também, tá? Então vamos ver esta fita aqui. E não se esqueçam de ir no canal do Ryan Venceslau, que é muito bom o trabalho dele. Vocês podem ir lá, já vou colocar aqui, ó. Olha, meu Deus, tem beats melhorados. Então vamos ver já nos beats melhorados. 3, 2, 1, foi. Vamos lá. Bom dia, grupo. Ai, que fã game boa! Pô, depois eu quero ver essa fã game aí, hein? Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Tem na descrição. Eu falei errado, é Dália. É Dália. É uma dublagem BR dela, feita por um youtuber Iron Master. E todos os... Que é grande! Tem no mínimo 200k de views. Eu já sabia... Eu reagi! Eu reagi! Há muitos e muitos anos. Eu lembro que a primeira vez que eu vi algo sobre essa fã game foi em 2017. E era uma dublagem em inglês da comic. Eu achei estranho, curioso. Mas na época só tinham dublado o primeiro capítulo da comic. Então não tinha mais nada pra ver e eu não ouvi mais nada sobre a comic desde então. Mas como já é de se esperar, tem algumas polêmicas sobre essa comic e a criadora dela. E alguns de vocês me pediram pra falar sobre isso. Então é, aqui estamos. Mas antes de começar... Não, eu tô vendo de novo porque a galera também me falou. Cor, sabe aquela comic que você reagiu? Aí eu... Tá, eu sei. Eu vi, eu vi... Acho que foi o Fuey que trabalha com a gente aqui. O Fuey, a Amanda, minha esposa também. E a Tine, que são os artistas aqui do canal. O Hank também falou assim. Cor, você lembra daquela comic e tal, não sei o que? Eu falei assim. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Aí eles falam assim. Não, tem um vídeo do Ryan e tal, não sei o que. Vê lá. Aí eu falei. Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. E realmente tem um negócio complicado aqui. Só por curiosidade, deixa eu ver qual é o nome da fangame que tá jogando no fundo. E você pôs a fangame, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Ô, meu filho, não. Eu quero o nome da fangame! Eu quero o nome da fangame! Alguém me fala o nome da fangame? Eu vou até comentar. Qual o nome da fangame no fundo? Nome da fangame no fundo. É pro meu trabalho de escola. Pronto. Deixa eu... Vou voltar pro assunto. Vamos embora. Tenha mais de 13 anos, entre no meu server do Discord. Ah, você pode conversar com os filmes do canal. Não, eu falo com o meu... Mais 13 e... E de vez em quando, quando eu faço live, eu filmo uma galera lá, que faz besteira. Então, dito isso, vamos começar. A primeira coisa que eu quero dizer sobre essa comic é que os tempos mudaram. Essa comic é muito cringe. Se ela tivesse sido lançada hoje em dia, ela não seria bem vista. Se a comic tivesse sido feita hoje em dia, a comunidade só ia zoar o Springtrap meio... Nossa, esse aqui... Não, eu lembro dessa... Ó, o resumo do que eu lembro dessa comic. O Springtrap, ele começa... Esse Springtrap Furry aqui, esse Furry fedido aqui... Ele começa a querer substituir o pai da menina em querer ser o novo pai dela. Porque ele começou a ter na cabeça dele de que ele é o melhor pai. Ele é um pai melhor que o pai dela. Mas ele... Ainda assim, os eventos dele ter matado as crianças, dele ter feito os ruins na pizzaria, tudo... Ainda aconteceram. Ou seja, ele destruiu um monte de família. Pra aí, depois ele... E agora quer ser o pai da criança que ele conheceu. Nossa, é muito estranho. Eu falei, nossa, que fungame... Eu lembro que o final, acho que ele ia fazer terapia, alguma coisa assim. Ele ia pra algum lugar. No final, tipo... Ah, cada um foi pro seu caminho. Aí o Springtrap vai embora. Aí o pai volta a querer ser o pai dela. A mãe da menina abandonou ela. Nossa, é muita coisa louca. Enfim, Furry. Extremamente romantizado dessa comic. A menina de 14 anos que parece muito um self insert. E os personagens humanos discutindo sobre coisas que ninguém se importa. Essa comic é muito longe do que FNAF é. Não que isso seja exatamente algo ruim. Tem gente que gosta desse tipo de coisa. Por isso que tem tanta fanfic, fanart, animação dos animatronics se pegando. O que eu tenho que admitir. Eu não preciso nem dizer, né? Tem um monte. Meio isso, mas eu também não consigo levar a sério. Mas... Não, eu não... Eu não levo a sério como também não curto. Não acho legal. Ó, vou explicar de uma vez por todas por que eu não gosto da Ballora Afton. Essa teoria. A teoria, eu vou falar, é uma teoria boa. Porque ela encaixa com o desaparecimento da Senhora Afton, aquela coisa toda. Mas por que eu não gosto? Por conta da robofilia que existe também na teoria. Ah, Cor, mas é só por isso que você não gosta? Exato, é só por isso que eu não gosto mesmo. Porque a galera tá dando a entender de que a robofilia é tipo uma tara de um cara pra fazer a mulher dele virar um robô. E isso tá na teoria. Isso pra mim é o maior problema. Se a teoria morresse no... Ah, não. Ele escondeu o corpo da esposa na Ballora. Mano, pra mim ali, aí... Beleza. Tá show de bola. Mas o problema é a galera fazendo esse tipo de coisa. Ah, Cor, mas... Gente, isso aí é... Desculpa, eu acho isso escroto. Eu não posso achar ruim? Eu não posso achar as coisas ruins mais? Não posso achar ruim robofilia. Pelo amor de Deus, velho. E ainda o cara... Ah, não. É porque tem uma parte... Aí eu não sei se... Aí eu não tenho como confirmar também se é da teoria ou a galera que interpretou dessa forma. Do tipo... A parada parece que o William Afton não gostava da esposa, então ele transformou ela num robô, tá ligado? Porque aí ele poderia se apaixonar por ela mesmo. Um negócio tanto quanto esquisito, né? Então, é esse ponto que eu acho bizarro. Agora, o ponto da ser uma mãe que perdeu o filho e tal, não sei o quê, que já tá nas coisas e tudo mais, aí pra mim não vejo problema. Se é tipo, ah, o ponto dele ter escondido o corpo da esposa, aí também a teoria... Beleza. Agora, quando começa a romantizar é que me pega um pouco. Mas é meio que isso. Se essa comic tivesse sido lançada hoje em dia, a maior parte da comunidade não ia levar comic a sério. Só ia olhar pra comic e falar, ia lá, olha, gente, a panfique self-service fetichizada. Antes de continuar, eu quero dar alguns avis... Peraí, a menina é um something certe? Explica pra mim isso aí, filho. Eu não quero humilhar a Girl of Queen, ou só Queen, que é a criadora da comic, se bem que isso não importa porque ela abandonou todas as redes sociais dela em 2021. Outro aviso, eu não vi a comic e não assisti nenhuma dublagem da comic completa. Eu só vi o resumo da comic que a Queen Amon fez no vídeo dela sobre essa comic. E a propósito... O Ryan, eu vi, eu vi. Nossa, tem um vídeo de um milhão. Meu Deus. A verdade nojenta da Springtrap The Liar. Meu Deus. Foi no vídeo dela que eu peguei todas as informações desse vídeo. Meu Deus. E outra coisa... Não, eu vi, eu achei muito bizarro. Eu não vou contar toda a história da comic nesse vídeo. Eu só vou falar de alguns dos momentos mais estranhos. Eu nem estaria falando sobre essa comic se só fosse uma comic meio boba de 2017. Como eu já disse, a criadora da comic fez algumas coisas bem ruins, mas eu não vou falar disso agora. Antes eu quero falar de algumas das coisas mais estranhas da comic e algumas red flags que a comic dá sobre a criadora da comic. Resumindo a história da comic, a Daya encontrou o Springtrap na Fastbear Fright e levou ele pra casa dela. Como eu disse, eu só tinha visto o primeiro capítulo dessa comic. Então eu não tenho muita afinidade com essa comic. Diferente de muitos de vocês, eu tenho certeza. Mas eu acho que mesmo as pessoas que mais amam essa comic precisam admitir que ler ou assistir uma dublagem dessa comic sempre dá um sentimento estranho. Dá muito, muito, muito. É um sentimento de, eu chamo de dread, né? É tipo, parece que eu tomo um debuff do Minecraft na minha cabeça. Parece que eu tô tomando um dread, assim. Parece que eu tô... Sabe quando você fica com... Hunger, eu acho que é o nome do efeito. Que você fica lento, com fome. É... Parece que você toma a maldição do bagulho da água, lá. Você fica lento, você fica... Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Porque a galera gosta disso, meu Deus. Tá, viu? Talvez isso seja simplesmente... É muito desconforto. Dá um desconforto mesmo. ...pelo que a gente espera de uma fan comic como uma comunidade na internet. Porque nos jogos, o Springtrap é um assassino que mata criança. E geralmente, quando tem uma fan comic na internet... Não, isso tá na história dessa comic também, mano. Quase sempre tem pornô ou alguma coisa sexual do tipo. Mas mesmo essa comic, que não tendo nada disso... Tem momentos que o Springtrap fala de uma forma estranha. E faz parecer que vai começar um pornô a qualquer momento. Então, dito isso, eu quero falar sobre o meu maior problema com essa comic. Nossa, eu não queria ver por esse lado, viu? Nossa, eu não queria ver por esse lado. Nossa, agora que ele mostrou a foto assim... Mano, eu não queria ver por esse lado, pelo amor de Deus. Pra mim, na minha cabeça, pela explicação da comic é... Não, ele quer ser o pai dela. Ele quer ser o pai. Ação de pai e filha. Não quero pensar nada mais além disso. Nossa, agora olhando por outro ângulo, eu tô ficando meio perturbado. Eu sou pornô a qualquer momento. Meu Deus do céu. Eu quero falar sobre o meu maior problema com essa comic. A romantização e sintização com o Springtrap. Vocês sabem, né? Springtrap, Funny Willian Afton, o assassino das crianças no universo de FNAF. Meu Deus do céu. No universo dessa comic, ele também é um assassino. Mas tem vários momentos que parece que o comic está querendo que você sintize com ele. Mas é muito bizarro. O mais bizarro, na minha opinião, é o momento da comic. Que o Springtrap vai pra casa do Harry, que é um amigo da Daya dessa comic. E ele revela pro Harry e pra mãe dele que ele foi o assassino que matou as crianças da FNAF. E eles não tão nem aí. Eles cagam com o cara que se revelou ser um assassino e tá invadindo a casa deles. Outra coisa estranha sobre... Eu lembro que teve vários momentos que eu ficava assim... Foi um cara bugado. Eu falava, nossa, o que tá acontecendo, velho? O Springtrap nessa comic é que ele é perseguido pelo espírito das crianças. Que ele matou. Ou é uma ilusão, ou é um pesadelo, eu sei lá. Sempre que ele fica longe da Daya, ele começa a ficar louco e vê os espíritos e esse tipo de coisa. E a propósito, o relacionamento do Springtrap e da Daya é muito estranho. Eles são amigos. É tóxico, é tóxico, é tóxico. Isso eu lembro. Eu lembro que eu falei nos meus vídeos. Isso eu lembro de falar várias vezes. É um relacionamento tóxico. É tóxico pra cacete. É um bagulho que começa a surgir uma dependência emocional do Springtrap de jogar na menina. Eu lembro que isso tá na comic, eu lembro que eu falei toda vez pra me ouvir. Porra! A menina acha o Springtrap e aí começa a palhaçada do Springtrap de jogar. Eu preciso de você. Porque você não precisa de você. Nossa, cara. Nossa, eu tô lembrando de tudo agora. Meu Deus do céu, velho. O Springtrap é manipulador com ela. É, é, exato! A menina só faz essa comic ficar mais datada ainda. Parece muito uma fanfic que uma menina adolescente escreveu. Que é tipo... Ai, ele é manipulador, ele é um bad boy, mas ele é tão gostoso. Ó, ó, dá um pause rapidão. Porque eu lembro que, gente, tem várias coisas do... Já não é de hoje, tá? Que começam a romantizar as pessoas escrotas, né? Não é à toa que tem 50 tons de cinza por aí, né? Tem o Crepúsculo também. Não, quando eu olhei por essa ótica do cara ser um completo escroto, um babaca com a menina. A menina... Puta, que pariu, velho. O cara é um idiota. O cara é um idiota. O cara é um completo imbecil. Por que que... Aí surge a ideia de que o homem tem que ser imbecil com a mulher. Qual é o motivo, mano? Nossa, eu não consigo entender isso. Porque aí parece que... Aí surge a ideia... Ah, não, porque se o homem for imbecil com a mulher, aí então a mulher vai gostar dele. Não, cara! Meu Deus, por que a gente não pode ser um ser humano normal? Tratar as pessoas bem, tratar de boa? Meu Deus do céu! E o pior é que tem... Escuta que depois aquele papo... Não, velho. Tem menina que gosta de ser maltratada. Que porra é essa? Porra é essa? Bicho, que mundo que a gente tá vivendo? Que merda? Ajuda que o Springtrap foi muito furizado nessa comic. É, foi mesmo. Ele sempre tenta manipular a Dalia, falando que é melhor ela ficar com ele. Que não pode ser... Que quer trocar o pai dela, eu lembro! De novo, isso faz parecer que a qualquer momento vai começar um pornô. Tem momentos na comic que o Springtrap começa a ficar mais agressivo quando as coisas não vão do jeito que ele quer. O que só faz ele parecer mais ainda um bad boy de fanfic ruim. Na primeira vez que o Springtrap encontra o Harry nessas comics, um amiguinho da Dalia, ele começa a ficar agressivo com o menino e revela pra ele que ele foi o assassino que matou as crianças na Fazbear. Por que? Por que que ele revelaria o maior segredo dele para o menino? Que tipo de ameaça isso seria? O Springtrap revela esse segredo para o Harry porque ele quer que o Harry pare de encontrar a Dalia, porque o Springtrap quer ser o único amigo dela. Então que revelar esse segredo pro Harry iria ajudar ele. Agora o Harry só sabe do maior segredo dele e pode usar isso contra ele. Comic bem escrita! Tem uma parte da comic que o Nick, o pai da Dalia, ele diz pro Springtrap que ele sabe o segredo dele, que ele era um assassino e que ele vai contar pra Dalia. E por causa disso o Springtrap fica puto e ameaça matar os dois. A comic não é horrível. É muito estranha, muito besta, muito fanfic, mas não é horrível. Tem momentos que eu até que considero bem fetichizados. Tipo, tem algumas partes que o Springtrap chama Dalia de good girl e fofa. O que não, não, só não, por favor, não. Cara, isso aí, isso aí é na minha cabeça. Na época eu falava assim, não, porque ele tá querendo trocar... Porque todo o entendimento é, ele tá querendo ser o pai dela. Então elogiar a menina, na minha cabeça na época, eu falava, não, eu não acho que, tipo, você elogiar sua filha, né? Até aí tudo bem, mas agora olhando por esse ponto de vista é realmente escroto. Mas com tudo isso sobre a comic, tipo, eu preciso dizer, eu não ironicamente gosto do final dessa comic. O comic não tenta perdoar o Springtrap, não tenta colocar ele como um herói, não tenta colocar ele como uma vítima da sociedade. Tipo, na história dessa comic, o motivo que ele matou as crianças é porque ele queria uma família. Pelo que eu entendi, ele trabalhava na Fesber, foi mandado pro turno da noite e por isso colocou as crianças, os animatronics, eu acho. Essa comic tem três finais diferentes. O final bom, que o Springtrap revela o segredo pra Daya que ele era o assassino e a Daya pede pra ele ficar longe dela. O Springtrap vai embora. E o Nick diz pra Daya que vai ser um pai melhor. É um final ok. O final ruim da... É, eu vi esse. Eu vi esse final, que foi até o que o Iron Master trouxe. Esse é o final que o Iron Master trouxe, que eu lembro na época. Eu falei, não, esse é o final ok até. Esse é o final ok. Agora que... Agora tem múltiplo final desse aí, eu não sabia. Essa é informação nova. O que não foi terminado. Porque a Queen desistiu de fazer a comic perto do final desse jeito. Pela história inteira, tem momentos que o Springtrap acorda no meio da noite e fica olhando pra uma faca. E nesse final ruim, a gente descobre que o Springtrap estava olhando pra faca, pensando se ele deveria ou não matar a Daya, para ela ser uma das crianças fantasma que fica seguindo ele. Como eu já disse, a Queen, a criadora da comic, ela desistiu da comic perto do final. Por isso ela nunca terminou esse final ruim. Mas nós temos o roteiro desse final ruim. E a Daya consegue escapar do Springtrap. Mas teria um final alternativo que ela não consegue escapar dele. Eu gosto que em nenhum dos finais dessa história, o Springtrap termina como um herói ou ganha um final feliz. Porque, vamos ser sinceros, que o Jonathan não merece. Claro! Mas na história desse universo, o Springtrap não é o William Zafton e é o... O que é isso? Ele é quem? Dave Miller? Roger Stanford. Foda-se! E bom, isso foi tudo sobre a comic. Agora, para as coisas ruins que a Queen fez. Que, na verdade, não são muitas e não são tão ruins assim. Como eu já disse, em 2021, a Queen abandonou todas as redes sociais dela. E pelo que a Wiki dessa comic diz, foi por causa de pessoas tentando obrigar ela a continuar o trabalho com as comics. E essas coisas ruins que eu vou falar sobre agora, aconteceram há muitos, muitos anos atrás, em 2017. Só para vocês saberem que passou muito tempo e que ela pode ter mudado como pessoa. Como eu já disse, ler ou ver essa comic sempre dá uma sensação muito desconfortável e que parece que a qualquer momento vai começar um pornô. O que é pior ainda, porque na história, a Daya tem 14 anos e o Springtrap é o Springtrap. Mas na comic não tem nada disso. Não tem nada de NSFW. O máximo que tem são os momentos que o Springtrap fala de uma forma estranha com a Daya. Mas bom, na comic não tem nada de explícito. Mas a Queen, em 2017, fazia RP com uma pessoa que não foi revelada e que ficava mandando mensagens e desenhos sexuais da Daya e do Springtrap. Alguns dos desenhos são estranhos, mas não são tão ruins assim. Mas outros... Meu Deus! Nossa, eu tava prevendo que ia vir bosta. Eu tava prevendo que ia vir bosta. Meu Deus! Ai, que povo doente! Meu Deus do céu! Não tem, não tem, povo normal. Não existe ninguém nessa bosta, velho. Puta que puta que pariu! Eu não esperava isso, velho. Nossa, vai tomar no cu! Vai tomar... Nossa, que merda, velho. Ah, mano, que vontade de arrancar essas paredes e quebrar tudo isso aqui, velho. Puta merda, que negócio nojento, mano. Ô, vai se fuder, velho. Vai se fuder muito. Puta merda, velho. Ô, como que pode uma coisa dessa, mano? Quem é o desgraçado que... Nossa, mano. Ô, meu Deus do céu, velho. Eu não queria acreditar, velho. Eu não queria acreditar que era um self insert. Agora eu acredito que é um self insert. Que merda. E que é uma filha da puta que fake... Calma, 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 calma. Cario, velho. Ô, vai se fuder, mano. Vai se der. Desgraçado, mano. Desgraçado. Que merda de comunidade às vezes, viu? Que merda de filha da puta, mano. Nossa, mano. Que... Ah! Que merda, velho. Mujo. Outros são... Tira isso da minha tela. Pelo amor de Deus. O vazamento veio... Tá, pelo amor de Deus. Pronto. Agora pode voltar. É o artista cheio do Twitter que conversou com a vítima. Eu digo assim porque, até onde eu sei, a pessoa que fez RP com a Queen na época estava... Que gostava dos RPs. Pelo menos na época. E só anos depois... Como pode gostar de um negócio desse? Como pode gostar de uma parada dessa, Ryan? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Não existe. Não existe você olhar para um negócio desse e achar que está ok. Olhar para um desenho desse, no apoio do RP e ver que está tudo bem. Não dá. Meu Deus. Puta merda, velho. Depois ele percebeu que era algo meio nojento e não ok. Ah, depois, percebeu? É sempre assim. Depois, quando eu abri o olho, 15 anos depois que eu vi que era errado. Nos RPs, a Queen era o Springtrap e a vítima era a Daya. E ver... Ela vai se foder, vai se foder. Oh, meu Deus do céu. Plê! Nossa, velho. Oh, eu estou incrédulo, cara. Eu estou incrédulo, eu estou incrédulo, eu estou incrédulo. Puta, que pariu, mano. Eu juro para vocês. Eu cliquei no vídeo achando assim. Não, vamos falar que a comic é bizarra, que não sei o quê. Tem realmente uns bagulhos de merda lá, né? Eu falei isso na época, ó. Não acho legal porque está romantizando relacionamento tóxico. Tem os negócios aí da... Da... Que é... É, tipo, está se excluindo pelo pai. É a mãe abandonou a criança. Romantizando um monte de merda, né? Mas é fim. Até então é uma fanfic, uma história... Foda-se. Agora eu lembro com esse ponto de vista em que a criadora do bagulho desenhava isso no privado com outra pessoa, mano. Ô, vai pra puta que pariu, velho. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo eu tenho que ganhar vontade, velho. Puta que pariu, que bosta. Vamos se fuder, mano. Eu da comic. Dá muito a impressão de que a Daya era um self-insert da Queen. Mas a vítima disse que ela acha que o Springtrap, que era um self-insert da Queen... O que piora mais ainda? Não tem nada de bom, então. E é, faz completo sentido. Vocês lembram que o Springtrap era manipulador nas comics? Queen. Meu Deus do céu, velho. Ó, se é de um jeito... Não tem jeito bom. Não tem jeito bom. Simplesmente não tem jeito bom. Não tem jeito bom. Criança, puta que pariu. Céu, Springtrap, puta que pariu também. Tá tudo errado. Também era manipuladora nos RPs. Tinha vezes que ela manipulava a vítima para aceitar fazer um RP mesmo quando a vítima não queria e ela ficava culpando a vítima quando ela não tinha tempo ou não podia fazer o RP na hora. E bom, é isso. Queen pode ser meio manipuladora, pode ter feito uns desenhos bem nojentos do Springtrap e da Daya, mas isso não é a pior coisa que eu já falei sobre no canal. Queen não é um monstro, tanto que tem o print de uma mensagem... Ô, Ryan, Ryan, Ryan do céu, Ryan do céu. Olha só, vem cá comigo, vem aqui, vem aqui. Olha só. Eu já passei muita bosta nessa internet. 2019 foi um ano filha da puta, galera vai lembrar. E era uma desgraça ver esse negócio de perto. Não é legal, não é bom. Não existe final bom quando vê uma parada dessa. Agora que eu sei todo o contexto, eu quero que essa menina vá tá puta que pariu, velho. No mínimo, no mínimo que seja presa, velho. Porque puta que pariu, olha só, cara. Olha isso daqui, que nojera, velho. Nojera, nojera. Isso se chama nojera, nojera. Não tem outro termo, cara. Ah, não, é pior. Cara, pelo amor de Deus, velho. Ah, mas ela pode ter mudado. Tá, sei lá, todo mundo muda, né? Né, mas depois que inventou desculpa, ninguém morre mais, né? Puta que pariu, mano. Que merda do caralho. Ô, meu Deus, mano. Ai, Jesus Cristo. Cara, é problemático sim, bicho. É problemático sim, mano. Achei que ela mandou em 2020, em que ela disse que ela não gosta mais do chip do Springtrap e da Dalia. Eu só gosto que a qualidade do print tá em 144p. Então é isso, é uma prova que ela mudou como pessoa. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Dá like, se inscreve, tchau. E aí, acabou? Dá agradecimento aos membros, né? É isso, agradecimento aos membros. Pô, mas vamos lá, gente. Vamos conversar, tentar ficar mais calmo, tomar água, peraí que tá louco. Ó, vamos lá. É assim... Ah, ela pode ter mudado porque ela não gosta mais do chip. Olha, isso não é um bom, porque ela pode não gostar do chip, mas não sei se ela não gosta mais desse negócio. Ela pode não gostar do chip, beleza, né? Eu acho que... Eu já vi vários artistas que eles não gostam do chip, mas eles mudam praticamente os personagens, mas continuam fazendo as mesmas coisas, né? Não me importo se... Beleza, ela não gosta mais do Springtrap da Adelaide, que ela mesma criou. Ah, mas ela passa, sei lá, pro Hugo Hugo com a outra criança, um exemplo. Pô, não deixa de ser uma bosta, tá ligado? Não é porque troca os personagens que automaticamente fica de bom. E eu não ponho minha mão no fogo. Eu não ponho minha mão no fogo. Distância dessa menina, pelo amor de Deus. Distância máxima. Longe, longe, longe. Passa quilômetros de distância de mim, por favor. Agora, gente, ela é foda. Porque eu lembro quando eu vi, eu lembro quando eu vi, e a galera comentava muito dessa comic na época. Ah, o Cora assiste, que não sei o que, que é legal. Assiste, não sei o que, que é legal. Eu vi tanto isso, eu vi também o do Pedrox lá, que eu pergunte ao Asriel. Muita gente mandava muita coisa e eu acabava assistindo e eu assisti, que a gente tava no meio da pandemia também. E eu vi, e eu já tinha achado bizarro na época. Eu já tinha achado meio esquisito. Eu já falava, gente, não é um bagulho maneiro, não é um negócio legal. Tá romantizando um bagulho tóxico. E eu quero olhar pro... Eu tinha a inocência de olhar assim. Não, pai, tá querendo trocar pelo pai, que não sei o que, beleza. Querendo trocar o pai, mesmo assim é bizarro. Mas não tinha olhado por essa ótica. Não tinha olhado pela ótica de que era um self insert dela e a vítima era criada. Independente, gente. É uma bosta. É uma bosta, não importa. Não importa. Se é meu RP, mas ainda assim é errado, não importa. Ainda assim, mano. A pessoa, eu falo, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não tenho essa tara de negócio de RP. Eu acho muito bizarro. Eu acho muito bizarro. Quando eu entrei, às vezes, ah, Cor, vê lá o VRChat. E eu caí na cagada. Nossa, eu lembro até hoje. Eu tava jogando com o Beat com os meninos. E eu fui procurar um avatar. Eu caí sem querer na porra de um servidor RP. Eu vi coisas que eu nunca imaginaria que as pessoas fazem. Eu olhei e falei, não, é cabível. Eu só escuto conversa. Mas quando eu entrei e vi... Pelo amor de Deus, cara. Ó, eu não vou falar. Beleza, pode zoar. Entrar no Roblox e fazer uma zoeira. Entrar no VRChat e fazer uma zoeira. Com os amigos e não sei o quê. Não tenho problema. Fazer uma zoeira. Zoeira, gente. Pra mim, zoeira. Beleza. Agora, quando começa a escalar pra esses níveis... Esses níveis, eu tô falando. O problemático é esse nível aqui. Esse nível que nós vimos aqui no vídeo de hoje. Esse nível já... Pô, gente, peraí, né? Beleza. Quer fazer um RP brincando? Ah, sou, sei lá, o Azriel, que não sei o quê. Ah, aqui a Carrie. A Carrie é toda atacadinha. Aí você para, que não sei o quê. Essas coisas... Beleza. Agora, ah, não. Os dois namoram. Os dois não sei o quê. Os dois aquilo outro. Os dois isso. Os dois aquilo. Calma! Eu sou duas crianças! Meu Deus do céu, cara! Não vou... Estão indo muito longe. Ah, mas na minha história... Eu tenho 18, outra tem 3.040 anos. Mano, não importa, velho. É bizarro. É bizarro. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas no nível que tá aqui. Ó, eu não sabia dessas informações. Me avisaram. E aí falaram... Cor, priva os vídeos. Aí eu falei... Mano, eu não vou privar porque eu vi os vídeos e... O meu ponto mantém. O meu ponto mantém. Desde aquela época agora. Eu achei bizarro naquela época, velho. E eu fiquei na curiosidade mórbida pra ver o que ia acontecer. Isso, eu tenho que falar assim... Não, é... Realmente a menina conseguiu deixar aquela curiosidade mórbida. Tipo, o que vai acontecer? Mas aí, porra, cada hora era mais bizarro. Mas eu não tinha noção de que era droga no self-insert, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, gente. É isso. Tomem cuidado onde vocês entram, tá? Um conselho meu. Um dado com quem vocês entram. Cuidado com quem vocês conversam. Cuidado com quem vocês trocam ideia. Vocês estão vendo que é bizarro. Começam uns papos tortos. Bagulho sexual, essas coisas. Mano, pula fora. Para com isso. Sai fora. Não vale a pena. Você não vai trazer nada de bom. Ah, mas é meu amigo. Eu gosto... Cara, para. Não é assim, mano. Não é assim. Não é assim, mano. É querer acelerar uma coisa. Uma idade que não era pra vocês estarem nesse negócio. Tá ligado? Minha opinião, pelo menos. É bom pra vocês evitar trauma. É bom pra vocês evitar um monte de merda que pode acontecer na cabeça dos seis. E tem gente que é muito nova e entra nessas coisas. E, mano, isso vira cicatriz. Isso vira ferida pra vocês. Isso não é legal, mano. Não é legal. Beleza? Que bosta, cara. Nossa, eu tô encerrando o vídeo triste. Mas, bom. Vamos falar do vídeo. Mais um vídeo bom do Ryan, que ele não explicou. Acho o ponto meio bizarro do final. Mas o Ryan explicou muito bem. Obrigado, Ryan, pelo vídeo. É... E é isso. E você falou... Pô, mas ele falou que ela poderia ter mudado. Tá, ela pode ter mudado. Pode ter mudado. Beleza. Beleza. Se eu ver o ponto que ela mudou... Tá. Que tenha mudado. Que tenha parado de ser essa fera da mãe. Que tenha parado de fazer essas coisas. Tomara, Deus. Né? E... Ela pagou tudo, né? Eu acho que ela pagou tudo. É só mais a galera que repou e pôs na internet, né? Ficou replicando e fazendo. Mas, enfim, ó. Novamente. Eu acho a Comic agora bizarra. O ponto que eu já tinha mantido... Nossa, é bizarro. Meio tosco, né? E essa coisa de romantizar relacionamento tóxico-abusivo é, pra mim, não cola. Não acho legal. Enfim, gente. Uma bosta. Mas, bom vídeo do Ryan. Vão lá. Se inscrevam lá. Ele manda muito bem. Tem vários assuntos bem legais. E ele falou que isso aqui nem é o pior que ele já trouxe. Eu quero entender. O que mais que você falou desse canal, meu filho? Que tá complicado, enfim. Obrigado, gente, por ter assistido. Espero que tenham entendido. Não quis ofender ninguém. Se você gosta e tal, achava legal. Não tem problema nenhum você mudar de ideia, né? Porque eu não vou concordar com o abuso, mano. Não vou concordar com esse tipo de merda. Pelo amor de Deus. Nossa, absurdo, né? E quanto mais as distâncias de idade ficam, pior fica, né? Não é legal. Em nenhum momento. Mas fica só pior. É do ruim pra baixo. Enfim. Obrigado e... Próximo.